Música Salve a igreja com a santa paz do Senhor Amém! Só é bom porque falar de Jesus é muito bom, né? Seja que tempo for, nem que tu dê só um amém, mas é bom Eu estou muito feliz por estar aqui Porque a vez, irmão, tem dia que eu tenho vontade de ir e não dar Cheguei da tiradente nestante entre os meus problemas e falei, não vai dar pra mim Minha neta fica em cima de mim, a bela Vó, eu quero que tu vai, mas não, eu quero que tu vai Então eu quero nessa noite, deixar só um versículo Glória a Deus! Em Romanos Em Romanos 31, versículo 1, só um versículo Glória a Deus! Que diz assim Que diríamos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus! Eu gosto muito desse versículo, ele é uma chave Não tem nada a não ser o Senhor Jesus Cantar um corinho, beija, beija, beija o corinho Eu gosto de louvar, mas eu só gosto de louvar com outra irmã Eu não gosto de cantar sozinha, eu gosto de cantar o som contra o produzinho Mas eu vou cantar o corinho Amém! 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 Amém!